Beleza galera, então vamos começar agora a nossa aula novamente, porque eu me esqueci, eu me esqueci não né, eu gravei toda a nossa aula de terça-feira da semana passada, que felizmente foi dupla, então foi uma hora e vinte de gravação, e eu gravei sem áudio, porque eu sou genial. Mas não tem problema, eu consegui um tempo agora no domingo, eu tinha planejado esse tempo para hoje, na verdade, e vou novamente então gravar a aula, dar aula para vocês não ficarem sem o conteúdo, conseguirem acompanhar. E a gente vai começar então, pessoal, fazendo uma revisão das partes de zoologia, e eu planejei a nossa revisão para ser feita de uma forma que a gente não foque especificamente nos grupos taxonômicos que já foram trabalhados, mas sim que a gente pincele conceitos que são importantes na zoologia no geral, que são importantes para os grupos que já passaram e que vão ser importantes para os próximos grupos que virão. E a gente começa, galera, a nossa história há 4,5 bilhões de anos atrás, tá bom? Há 4,5 bilhões de anos atrás foi quando a nossa Terra se formou dentro do Sistema Solar. O Sistema Solar é um pouquinho mais velho, acho que eram 5 bilhões de anos, talvez possa estar enganado, e a Terra 4,5 bilhões de anos, tá bom? Durante um bom tempo, a Terra era constantemente bombardeada por outros corpos celestes, né? Então, meteoros e, inclusive, planetóides, né? Teve um planetóide que se chocou com a Terra e deu origem à Lua, então, um negócio gigantesco, acho que não lembro quantos quilômetros agora. Esse choque, então, na nossa camada da Terra, nessa nossa crosta primitiva, impedia que o nosso planeta se resfriasse, né? Quando ele começava a se resfriar e aquela água que tinha já na Terra, né? Que veio de fontes exógenas, possivelmente, essa água acabava evaporando de novo, acabava voltando para a nossa atmosfera, né? Então, o planeta era muito quente, né? Devido a esses choques, ele se mantinha muito quente, ele se formou quente e se mantinha quente devido a esses choques. Então, a vida acabava sendo algo impossível. E já que a gente está agora fazendo a nossa... A nossa... não estamos fazendo aula no horário oficial, né? Eu posso passar um pouquinho de tempo. Até é interessante fazer a discussão com vocês, né? Que essa água, então, ela podia já ter existido no planeta, né? E acabar evaporando, então, reações químicas podem ter ocorrido no planeta primitivo, né? E talvez terem gerado algo parecido com a vida, mas devido a esses constantes choques, né? Então, sei lá, se formou ali, assim, uma molécula que poderia evoluir para um ser vivo. E essa molécula acabou desaparecendo, né? Ela acabou com a água evaporando, ela não... A vida depende de água, né? A vida como nós a conhecemos depende de água, né? Então, a vida pode ter surgido e pode ter desaparecido nesse meio tempo, tá? Isso não é impossível. O que acontece é que há 3,9 bilhões de anos atrás, esses choques cessaram, tá? Por uma sequência de motivos. Algumas rochas que estavam ainda circulando pelo sistema solar acabaram se posicionando, né? No sistema solar, então, por atração gravitacional, criaram uma órbita mais constante. A própria Lua, né, galera, é que ela nos serve de proteção. A face escura da Lua, inclusive, é prova disso, né? Ela é toda cheia de crateras, nos mostrando que a Lua nos protege constantemente, nos protegeu constantemente de bombardeamentos, né? E, enfim, somente há 3,9 bilhões de anos atrás, então, que esse bombardeamento cessou e a nossa Terra pôde se resfriar o suficiente, né? Para originar pequenas poças da água. E dentro dessas pequenas poças da água, então, começou a surgir vida, tá bom? O registro mais antigo fóssil que nós temos de um ser vivo é esse troço que vocês estão vendo ali, que parece um cucumelo. Isso aí, galera, esse fica na Austrália em especial, é uma formação rochosa chamada estromatólito, tá bom? Os estromatólitos são colônias de seres vivos unicelulares, né? Então, são seres vivos compostos por uma célula só que se organizam em colônias e viram esses cogumelões aí assim, tá bom? Esses são registros fósseis. O mais antigo é de 3,5 bilhões de anos atrás, tá bom? Então, apesar de que existem estromatólitos, que as pessoas, os pesquisadores, não têm certeza se eles são de fato de origem biológica ou se são só formações rochosas, assim, existem evidências de que possa ser de vida que são de 3,85 bilhões de anos atrás. Então, quer dizer, né? Antiga, a vida é antiga. E o que eu quero trazer para vocês de interessante, galera, é que a Terra se resfriou o suficiente para permitir a formação de vida somente a 3,9 bilhões de anos atrás, né? E os primeiros seres vivos que deixaram fósseis, porque deixar fóssil não é uma coisa tão simples, né, galera? Partes moles, então, seres vivos unicelulares não deixam fósseis. Então, se a gente tem esses fósseis dessas colônias de 3,5 bilhões de anos atrás, com firma décimo que são, a gente pode assumir que a vida é mais antiga do que isso, né? Porque existiam seres vivos mais simples ainda do que isso aqui, que não eram coloniais, que eram unicelulares e que deixavam, não deixavam fósseis. Então, vamos chutar aí que a vida tenha surgido a 3,6 bilhões de anos atrás, né, galera? Então, desde que a Terra se resfriou o suficiente para permitir que a água não evaporasse e dentro das poças a vida se originasse, Sim, isso ocorreu a 3,9 bilhões de anos atrás. E a vida surgiu a, vamos chutar, uns 3,6 bilhões de anos atrás. E isso dá 300 milhões de anos, é o espaço de tempo no qual a vida pôde surgir e surgiu. Ou seja, a vida surgiu muito rápido, galera. A vida surgiu muito rápido. A vida é uma coisa comum no nosso sistema solar. Ela não é tão difícil de acontecer quanto a gente pensa assim. no nosso sistema solar, não, desculpa, no nosso cosmo, né, no nosso universo. Tá bom? Então, nessas poças primordiais é que assim que moléculazinhas foram se juntando, devido às altas temperaturas, devido às descargas elétricas que energizavam essas moléculas de compostos inorgânicos, eles foram fazendo junções e foram, então, dando origem a compostos orgânicos. E esses compostos orgânicos, então, foram se... ficando mais complexos, foram fazendo reações, né, foram reagindo entre si e foram dando origem àquilo que nós chamamos, que nós conhecemos como vida. Beleza? Então, uma pequena timeline aqui, uma linhazinha do tempo. O nosso planeta se forma há 4,5 bilhões de anos atrás, extremamente quente. Há 3,9 bilhões de anos atrás, mas os constantes choques com outros corpos astrais cessam e o planeta se resfria o suficiente para permitir que a vida surja. E há 3,6 bilhões de anos atrás, a vida começa a aparecer como formas de... seres vivos unicelulares, corpo formado por apenas uma célula, né? E daí, galera, nós chegamos nisso aqui assim, tá bom? Isso aqui assim só surgiu há 600 milhões de anos atrás. Isso aqui é um ser vivo pluricelular ou multicelular, tá bom? Isso aqui é um ser vivo que tem o seu corpo formado por mais do que uma célula, tá bom? Então, é uma coisa diferente daquele ser vivo que tem o seu corpo só com uma célula. Aí, o que acontece, galera? Em alguns livros antigos aí, não é um termo que a gente usa mais tanto, mas é um termo que ele aparece ainda bastante. Ele ainda, na verdade, ele ainda está em uso, não é um termo utilizado. Vocês vão se deparar com... Depois eu falo sobre isso. Vão se deparar com o termo metazoários, tá bom? Metazoários é um termo na biologia usado para se referir aos animais, ao reino animalia, tá bom? Os metazoários são animais. E os animais, eles são todos pluricelulares. Não existe nenhum animal cujo corpo seja feito por somente uma célula, tá bom? Os animais são pluricelulares. Beleza. Aí, galera, a gente tem aquele trocinho formado por uma célula só. O que é aquilo ali? O que são essas coisas? Bom, essas coisas são, por exemplo, bactérias, tá bom? Bactérias têm seu corpo formado por uma célula só. A arquea, né, tem seu corpo formado por uma célula só. E daí nós temos também, junto lá com esses seres vivos, cujo corpo é formado por uma célula só, o que nós chamamos de protozoários, tá bom? Vejam ali o termo metazoários, galera. Metazoários se refere a animais, tá bom? E daí, essas coisinhas aqui, assim, que têm o corpo formado por uma célula só, elas não podem ser animais, porque os animais são pluricelulares. Porém, a gente sabe que também não são bactérias, que também não são arques, né? Então, o que são essas coisas? É por isso que a gente optou, na biologia, a utilizar o termo protozoários, tá bom? Proto significa antes, né? Então, protozoários, esse zoo aqui, assim, você já conhece esse termo, por exemplo, de zoologia, de zoológico, zoo é referente a animal. Então, os metazoários são os animais, e aqueles unicelulares, que não podem ser metazoários, que não podem ser animais, são o que nós chamamos de protozoários, né? Na verdade, esse termo, este sim, está em desuso, a gente costuma usar mais o termo protistas, né? Porque eles não são protozoários, não são antes dos animais, né? Era uma concepção antiga que a gente tinha, mas a gente sabe que não funciona assim, que a evolução não funciona exatamente assim, né? Mas, então, quando a gente fala em protozoários, quando a gente fala em protistas, nós estamos falando desses seres que não são metazoários, e que não são bactérias, né? E não são arques, são esses seres vivos que se parecem com animais, mas são unicelulares, tá bom? São os protistas. Beleza, galera, então vamos dar uma olhada no termo, o primeiro termo da zoologia, que é o primeiro termo chatinho que vai aparecer para vocês, é o termo parasoário. O que significa parasoário? Bom, muito bem, os metazoários, os animais, têm seu corpo formado por mais do que uma célula, porque os animais, os metazoários, eles não são unicelulares, tá bom? E ter o seu corpo formado por mais do que uma célula, normalmente leva à organização de tecidos, né? Essas células se organizam na forma de tecidos, né? A gente tem aqui assim, por exemplo, um tecidinho colunar, aqui assim, lá embaixo a gente tem um tecido mais difuso, né? Aqui em cima a gente tem até, isso aqui assim não é nenhum tecido, na verdade. E um desenho aqui mais esquemático para a gente ver uma organização tissular, né? Uma organização histológica, uma organização de tecido. Então essas células se organizam na forma de tecido. Esse é o caminho normal para um ser pluricelular ter a sua organização. Porém, quando a gente começa a estudar os metazoários, começa a estudar os animais, a gente começa num dos grupos mais basais, no grupo mais basal, na verdade, que são os poríferos, né? Que surgiram aproximadamente há uns 550 milhões de anos atrás, né? São as esponjas. As esponjas são os animais mais antigos ainda viventes, né? E as esponjas, galera, elas não apresentam uma organização das suas células na forma de tecido. Uma esponja, ela é o quê? Uma esponja, ela é um conjunto de células que está ali vivendo juntas. Ela não forma tecidos de verdade, né? Ela não vai ter, por exemplo, uma pele por fora, ela não vai ter uma mucosa por dentro, ela não vai ter um tecido muscular, ela não vai ter ria, ela não tem nada, tá bom? Por quê? Porque uma esponja não forma tecidos de verdade. Ela é um agrupado, um aglomerado de células. Até por isso, se a gente pegar uma esponja e passar ela por uma peneira, que nem lá no desenho de uma esponja, cada pedacinho que sai da peneira vai dar origem a uma esponja nova, tá bom? Aí, galera, nós temos aquele termo protozoários, que nós utilizamos para se referir aos seres vivos unicelulares, né? Que não são metazuários, então, porque só tem uma célula. E nós temos o termo metazuários, para se referir aos animais, né? Aos seres vivos que têm seu corpo composto por mais do que uma célula. As esponjas, elas têm seu corpo composto por mais de uma célula, não tenho dúvida disso. E os elefantes, por exemplo, também. Então, tanto as esponjas quanto os elefantes são metazuários. Porém, as esponjas não têm uma organização tissular, as esponjas não formam tecidos verdadeiros, né? Não tem tecidos no seu corpo, né? Suas células não se organizam na forma de tecido. Então, galera, apesar das esponjas serem metazuários, a gente vê que elas são metazuários um pouco diferentes, né? Aí, o que a gente faz? Bom, vamos separar os protozoários, beleza? E desse lado estão os metazuários, tá? Botei uma definiçãozinha de metazuários ali assim, vou até lê-la para vocês. Multicelulares, as esponjas são, tem mais do que uma célula. Heterótrofos, as esponjas são, elas não fazem fotossíntese, né? Elas se alimentam de meios externos, né? Pegam energia de fora. Que obtém o alimento por meio de ingestão, né? Do meio por ingestão, desculpe. É o que ela faz, né? Ela não faz... Não, eu diria ingestão, né? Eu acho que esse termo... Isso aqui foi tirado de um livro antigo. Não ingestão, mas faz digestão, né? Digestão intracelular. E que possuem desenvolvimento embrionário. Sim, as esponjas, elas têm embriões. Apesar do embrião da esponja não ter todas aquelas etapas da embriogênese. Que vocês vão ver com a prof. Júlia maravilhosa lá para frente. Elas se formam embriões, tá bom? Então, as esponjas se encaixam na definição de metazuários. Porém, não formam tecidos de verdade. Aí, o que a gente faz, galera? Bom, sabemos então que esses dois animais são metazuários. Metazuários, isso vocês não tenham dúvida que eles são metazuários. Tá bom? Mas são metazuários diferentes um do outro. Tá bom? A gente vai chamar os que têm uma organização tissular, uma organização de tecido. Tissular quer dizer tecido, tá bom? E histologia é estudo dos tecidos. Tá bom? Então, histológico vai ser um adjetivo referente a ter tecidos, né? A tecidos. Nós vamos utilizar o termo eumetazuários para aqueles que formam tecidos, tá bom? Então, eu significa verdadeiro. Eumetazuários são aqueles que têm tecidos verdadeiros. E nós vamos usar o termo parasuários. Este para, galera, significa ao lado. Então, parasuários seriam aqueles que estão ao lado dos eumetazuários. Tá bom? Esses termos, eles vêm de épocas em que nós achávamos que as esponjas não eram animais, por exemplo. Tá bom? E daí a gente usava, tá, beleza, são metazuários. Vamos chamar de eumetazuários, então, aqueles animais de verdade. E ao lado deles está um grupo que não são animais de verdade, que são as esponjas, né? Então, ao lado de metazuários fica parasuários. Tá bom? Esse termo já caiu em desuso porque as esponjas são animais, né, galera? As esponjas são metazuários. Então, a gente não costuma usar mais tanto, mas ainda aparece para vocês. Tá bom? Ainda pode aparecer para vocês. Então, repetindo, para não ficar dúvida. Tanto as esponjas quanto os elefantes são animais. Tanto as esponjas quanto os elefantes são metazuários. Tá bom? As esponjas são chamadas de parasuários porque suas células não se organizam numa forma de tecido, enquanto os demais animais. Então, o que seria o resto que a gente viu? O que é que é que usa? O que é que usa o estonjal 중에 dada, não é? A gente ainda vê arutrópoda, equinodermata. Os eu-mintos, né? Quase me esqueci dos eu-mintos. E cordata, né? Nós, são os eumetazuários. Que são os animais cujas células se organizam em tecidos. Beleza. Olha lá, folhetos embrionários, galera. O que são folhetos embrionários? A gente ouve falar de folhetos embrionários, mas a gente não tem certeza do que exatamente significa esse termo, tá bom? Gente, lá no início, então, uma mamãe vai colocar o seu ovo de humano. Humano bota ovo, senhor? Sim, humano bota ovo, né? O nosso ovo é chamado, inclusive, de ovócito secundário, né? Ou às vezes a gente chama de óvulo, né? Mas, na verdade, é um ovócito secundário. Então, o ovócito secundário, galera, ele vai ser fecundado por um espermatozoide. Quando essa fecundação ocorre, então, este ovo de humano, este ovócito secundário, que agora é um zigoto, ele vai iniciar um processo de divisão celular e vai começar a dar origem a um grande conjunto de células, né? Até ele formar uma estrutura que nós conhecemos como mórula. Aí, a partir da mórula, vai iniciar um processo chamado gastrulação, tá bom? É quando se forma a gastrula. Então, essas células, elas vão meio que murchando, indo para as beiras e deixando um buraco no centro, tá bom? Elas vão secretar um líquido que vai ali para o meio. Rapidinho, um adendo, pessoal, vocês vão ver isso tudo em embriologia com a professora Júlia com calma, tá? Então, eu estou só falando rapidamente para a gente. Algumas células, galera, elas vão começar a invaginar, então, elas vão entrar, olha que redundante, vão entrar para dentro. Vão entrar para dentro desse buraco, então, que ficou ali no meio, tá bom? E vão se diferenciar daquelas células que estão por fora. As células que estão por fora, elas vão formar um folheto embrionário, que o folheto embrionário, ele nada mais é do que um tecido primitivo, tá bom? Então, ele é um tecido de bebê, tá? Um tecido de bebezinho, de um tecido de um embrião. As células que estão do lado de fora, elas vão ser chamadas de ectoderme e as células que estão do lado de dentro, elas vão ser chamadas de endoderme, tá bom? Então, a ectoderme e a endoderme. Essa organização aqui, galera, em que a gente tem a ectoderme e logo colada nela, nós já temos a endoderme, é a organização que nós observamos na formação embrionária dos quinidários, tá bom? Nós chamamos esses animais de diblásticos ou diploblásticos, tá bom? Na minha época, a gente usava diploblásticos, aparentemente, agora está se usando muito diblásticos. Estou ficando velho, já eu acho. Então, são seres diblásticos, galera. Eles apresentam apenas dois folhetos embrionários. Pode acontecer também, galera, o seguinte. Algumas células que estão aqui assim na endoderme, isso aqui assim vai acontecer em outros grupos, tá? Não vai ser nos quinidários. Essas células que estão aqui assim na endoderme, elas podem, novamente, entrar para dentro, né? Algumas células podem entrar para dentro desse buraco que fica entre a ectoderme e a endoderme, preenchê-lo, né? E formar um tecido chamado de mesoderme. Um folheto embrionário chamado de mesoderme, tá bom? Então, estes animais, galera, que apresentam o espaço entre a endoderme e a ectoderme preenchido pela mesoderme são os plateomintos, plateomintes, né? O grupo dos plateomintes. São os plateomintos, né? Nós chamamos eles de triblásticos, ou seja, tem três tecidos embrionários, né? Uma ectoderme por fora, uma endoderme por dentro e uma mesoderme no meio. E acelomados, senhor, o que é acelomados? O que é aceloma? O que é isso? Nunca ouviu falar. Galera, vamos chegar lá. Calmem, respirem. Vamos comigo. Pode acontecer também, galera, pode acontecer também, daquele espaço interno ser circundado somente na ectoderme pela mesoderme, tá bom? Então, as células que formam a mesoderme, elas vão circundar toda a ectoderme e vão deixar um buraco ali no meio, tá bom? Então, esse buraco, galera, não se chama buraco, obviamente, ele vai ser chamado pseudoceloma. Pseudo significa falso, né? Quando vocês quiserem xingar um amigo de vocês agora, como aquela pessoa é pseudo, né? Pseudo significa falso, então falso celoma. Ah, está começando a fazer sentido, sou celoma, então é um buraco. Celoma é um buraco, galera, tá bom? Esse buraco que fica entre a endoderme e a ectoderme é chamado de celoma em alguns grupos, né? No grupo anterior, vamos ver aqui, assim, ó. Nos diplásticos nem tem um buraco, não tem um espaço, então eles não podem ser celomados. Nos de triploblásticos, acelomados, todo buraco é preenchido, então fica sem buraco, né? Por isso que eles são acelomados. E por fim, galera, por fim não, tem mais um conjunto de animais. Quando a mesoderme circunda somente a ectoderme, a gente chama de pseudocelomados. Esses vão ser os nemateumintos, tá bom? Os nemateumintos apresentam um celoma falso, tá? O que é, então, um celoma verdadeiro, gente? O que é um celoma de verdade? É quando a mesoderme circula todo o tecido da ectoderme e da endoderme. Então, o folheto embrionário do meio vai dar uma volta inteira em todos os folhetos embrionários do restante, tá bom? Então, aqui assim, galera, nós temos um buraco todo circulado por mesoderme. Esse buraco, sim, é um celoma de verdade. E estes animais, então, que são chamados de triplásticos e celomados, vão ser os moluscos, os equinodermos, os anelídeos, os artrópodes e os cordados. Mas, né, botei aqui o Kiko pra vocês, o meu cachorro, que é um animal triploblástico e celomado. Uma tabelinha com resuminho, caso vocês queiram dar uma espiada depois, né, fica alguma dúvida. Maravilha! Agora o termo protostômios e o termo delterostômios, tá bom, galera? Na próxima aula que eu vou dar pra vocês, nessa terça-feira agora, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão do arquêntero, né, e do blastóporo. Então, por enquanto, eu quero só que vocês saibam que protô, protô significa antes, né, então... E estômios, galera, se vocês estão com um machucado na boca, tipo uma afta, alguma coisa assim, a gente vai chamar isso de estomatite, tá bom? Estomatite é um machucado na boca, por quê? Porque estômio, assim como a gente tem gastrite, né, gastro significa estômago, pancreatite, né, de pâncreas, hepatite, né, hepatos, que é fígado, e estômio significa boca. Então, protostômio são animais que... Bom, galera, o nosso tubo digestório, ele inicia pela boca, desce, então, né, passa pela faringe, esôfago, estômago, intestino, até sair no nosso ânus. Então, o nosso tubo digestório, ele é um tubo, de fato, né, galera, ele é um buraco que começa numa ponta e termina lá na outra, né, ele é um tubo digestório. E nos animais protostômios, vai se formar primeiro, adivinhem qual das estruturas que inicia ou que termina o nosso intestino, o nosso tubo digestório. Protoestômios, proto significa antes, estômios, estoma significa boca, então, protostômios quer dizer que formam primeiro a boca. São os animais que formam primeiro a boca, tá bom? Quem são os animais que formam primeiro a boca? Vão ser quase todos, tá? Quem que não vai ser os animais que vão formar a boca primeiro são os equinodermos, os equinodermata, que são as estrelas do mar, os pepinos do mar, a gente vai ver na próxima aula, e os cordados, os cordados somos nós, nós somos delterostômios, assim como as estrelas do mar, como os equinodermos. Ou seja, antes de formar a boca, a gente forma o cu, né, porque sabe por isso que a gente fala tanta bosta, né? Então, galera, nós formamos primeiro o ânus, tá? Nossa formação embrionária, a gente primeiro forma o ânus e depois a gente forma a boca, diferente do restante dos animais, exceto os equinodermados, as estrelas do mar, que são como nós, delterostômios. E sistema digestório completo e incompleto, galera, é aquilo que eu estava falando para vocês, né? O nosso tubo digestório é de fato um tubo, porém, alguns animais, né, que são, por exemplo, os quinidários, eles não vão apresentar um sistema digestório completo, ou seja, eles têm uma boca e eles não têm um ânus, tá? Esses animais são protostômios ou eles são delterostômios? Bom, galera, na verdade, a gente poderia dizer que são protostômios, mas o termo não se aplicaria por quê? Porque esses animais, eles não formam a boca primeiro, eles formam somente a boca, né? E faz sentido a gente pensar nisso, né? O incompleto, ele vai ter só o ânus ou vai ter só a boca? O que vocês acham que é mais importante, comer ou cagar? Obviamente que é comer. E daí, o que eles fazem? Eles cagam pela boca, né? Vocês agora, quando quiserem xingar um amigo, vocês vão dizer, como tu é protostômio, como tu tem o sistema digestório incompleto, tá? Por quê, galera? Porque eles vão, então, botar seus rejeitos para fora, normalmente, pela boca, tá bom? É o que os quinidários vão fazer, porque eles não têm um canal de saída, né? Lá no seu embriãozinho, o sistema digestório não formou um ponto para a saída do alimento. Dos rejeitos, não do alimento, né? Beleza! Agora, sobre as simetrias, galera. A gente já tinha falado lá, antes, nas nossas aulas, mas vamos, estamos na revisão, vamos ver novamente. Então, nós podemos apresentar que simetria significa, segundo a física, galera, segundo a matemática, simetria é a gente pegar uma coisa e mudar, transformar ela, e ela não se transformar, né? Então, o que isso significa? Por exemplo, se a gente cortar este animal, este homo sapiens aqui assim no meio, a gente vai ver que fica um braço para um lado, um braço para o outro, uma perna para um lado, uma perna para o outro, uma orelha para um lado, uma orelha para o outro, um olho para o lado, um olho para o outro, tá? A gente vai perceber que este animal, quando é cortado bem no meio, ele fica simétrico, ele fica com dois lados que são iguais, né? Então, a gente está com esquerda e com direita, se a gente espelhar eles, esses lados vão ser iguais, tá? Claro, por dentro, nós temos diferenças, né? Normalmente, a gente tem o coração para a esquerda, a gente tem o nosso estômago, então, vai se partir no meio, vai ficar um pedaço diferente para um lado, um pedaço diferente para o outro, né? O nosso corpo, ele não é simétrico por dentro, mas por fora, sim, nós apresentamos uma simetria bilateral, tá? E alguns animais, não, galera, alguns animais, se a gente cortar no meio assim, beleza, vai ficar simétrico, né? Vai ficar igual aos dois lados. Porém, se a gente cortar assim, também vai ficar simétrico. Se a gente cortar assim, também vai ficar simétrico, entendem? Então, isso aqui, assim, é uma simetria que nós chamamos de simetria radial, em forma de raios. Nós podemos cortar em forma de raios. Se a gente fizer um corte em raios num ser humano, aqui assim, né, galera, ou mesmo por cima, aqui assim, na cabeça, a gente não vai ficar com lados simétricos, não vão ficar todos ladinhos iguais. Por isso que a nossa simetria, ela é bilateral, ela não é radial. Beleza? Trago para vocês o Kiko novamente, o whisky. E se a gente corta o whisky no meio, aqui assim, galera, a gente fica com uma orelhinha para um lado, uma orelhinha para o outro, um olhinho para o lado, um olhinho para o outro, metade do focinho para um lado, metade do focinho para o outro. Tá? Então, o whisky, ele é um animal triploblástico, selomado, com simetria bilateral e delterostômio. Beleza? Da nossa revisão de zoologia, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou acabar esta gravação, porque eu vou fazer uma gravação nova para a nossa parte de Artrópoda. Valeu, galera? Oh, porcaria. Beleza, vou começar a gravação de Artrópoda para vocês agora.